Eu não gosto de você, mas sinto o dever de corresponder ao que cê faz por mim Eu não gosto de você, mas sinto o dever de corresponder ao que cê faz por mim Jurou que queria entender, se sente ao ver esses olhos verdes Se o amor de mãe não tem preço, me disse eu mereço alguém que volte a tanto assim de mim Tento te afastar com um choque de 220 volts, nem ofendimentos, mesmo sem perceber Já me ajudou com dois mil e duzentos, a federal quis me prender Eu vou bem pra com, pra divertimentos Cê pode me dar um milhão, minha defeita não tem os sentimentos No meu coração por você No meu coração por você